Para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético em um só aplicativo, baixe agora mesmo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Jorge Sampaoli pode ser o novo técnico do Atlético. É isso mesmo, o Atlético acaba de autorizar o emissário a começar as tratativas pelo técnico argentino que estava no Santos. Assista o vídeo até o final para mais detalhes, deixa um like para fortalecer o nosso trabalho, depois da vieta eu volto para te atualizar sobre o mercado da bola do garrafo. Lutar, lutar pelos gramados do mundo para vencer, clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Essa notícia começou ontem no programa Os Donos da Bola com o Everton Guimarães, que trouxe a informação que o Atlético tinha três nomes preferidos para assumir o time em 2020. Seriam ele, Carilli, Rogério Senne e também o Jorge Sampaoli. Isso causou uma estranheza porque o técnico ganha muito alto, é muito difícil, mas é um excelente treinador. Fez milagre com o time do Santos, chegando a vice-liderança do campeonato brasileiro, vice-campeão com 74 pontos. Números praticamente de campeão. Claro que o Flamengo teve uma excelente temporada e acabou superando todos os outros times. Mas hoje, Thiago Fernandes apurou e trouxe a informação em primeira mão pelo UOL, que o Atlético autorizou o emissário, que inclusive vai ter uma festividade lá em São Paulo, entre um projeto que o BMG vai ajudar para o Barcelona vir jogar com alguns times aqui do Brasil. E este emissário está autorizado a conversar com o Sampaoli em nome do Atlético. O Atlético indo forte no mercado, tudo isso porque está contando com a ajuda de um investidor. Vai ajudar no salário do Sampaoli e também vai ajudar em contratações. É isso mesmo, o Atlético podendo tirar o pé da lama na próxima temporada. Jorge Sampaoli, todo mundo já sabe que joga um futebol ofensivo, ele é muito exigente. Busca o gol a todo momento, com jogadas rápidas, triangulações. Não tem nada para falar mal do Sampaoli. Saiu um pouco brigado do Santos devido a algumas contratações que ele pediu e não veio. E também o presidente do Santos ficou meio chateado porque ele tinha pedido o Cueva e o Cueva acabou não jogando, foi um investimento muito alto. Acabou que não renovou com o Santos. Ontem foi publicada a sua rescisão de contrato. Ele está livre para conversar com qualquer outro time. E temos três interessados na sua contratação. Palmeiras, que é um dos mais fortes na disputa pelo técnico Jorge Sampaoli. Tem também o Atlético, que acabou de entrar na briga com esse investidor. E também o Boca Juniors da Argentina. Será quem que vai contratar Sampaoli para a próxima temporada? Eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Deixe um like para fortalecer o nosso trabalho. E se você não for inscrito, se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações, que é muito importante sempre que aparecer uma notícia bombástica como essa, uma live, uma transmissão ao vivo, você fica sabendo em primeira mão, beleza? Vamos aí me ajudar a chegar à meta de 40 mil inscritos. Eu tenho certeza que eu posso contar com a sua participação. Tchau! 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 Tchau!